Deixe eu cuidar da sua carreira como coach. O Depara fez comigo o seguinte, eu saí de coach e estou virando empreendedor do mundo do coach. Cheguei com muitas crenças que eu não serei um bom vendedor, que eu não sou um bom vendedor e pelo contrário, Vilela consegue desmitificar todo o processo de venda, você consegue vender até uma caixinha de fósforo vindo aqui para o Depara. Eu vou fazer com que você se torne bem sucedido nessa carreira e que você consiga contribuir com pessoas, times, empresas, empresários a alcançarem seus resultados e mais do que tudo isso. Que você consiga viver o seu propósito e a sua missão de contribuir com a sociedade. Para quem foi desenhado esse decode para empreendedor? São pessoas que possuem medo de largar uma carreira e viver de coaching e muitas vezes tem compromissos, tem suas despesas, tem suas famílias, mas tem receio de não se tornar bem sucedido nessa profissão. São para pessoas que não querem gastar tempo na tentativa e erro como se tornar bem sucedido nessa carreira. São pessoas que querem ganhar razoavelmente bem, em torno de 20, 30 mil, 100 mil reais por mês atuando com um coaching. Esse programa de coaching para empreendedor é para as pessoas que não querem se arriscar, é extremamente baixo o risco. Por quê? Porque ele é comprovado o seu resultado. Dezenas de pessoas já participaram, todas, sem exceção, categorizadas. Esse programa foi desenhado para você e quer realmente viver de coaching, quer lidar com os seus medos, talvez as suas dificuldades de atuar como coach. Para você que talvez esteja confuso de como empreender, talvez esteja confuso de como conquistar os seus primeiros clientes, esteja confuso de onde você deve divulgar os seus serviços e para você que quer fazer parte de um time de apoio.